Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir Caxias perde para o Ferroviário Fora de Casa, para nas semifinais da Série D do Brasileirão. A Sueva derrota a FOSS Fora de Casa e garante vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico e a CBF também estão classificados. E mais, aqui no estúdio a gente vai falar sobre a competição que é diferente, mas que é tradicional aqui no programa, a orientação campeira. Bom dia, muito bem. No ar mais um TVA Esportes e hoje vamos abrir o programa falando de futebol, porque o Caxias está fora da briga pelo título da Série D do Brasileirão. O time Grenat perdeu por 1x0 para o Ferroviário em Fortaleza, o jogo marcado por uma arbitragem polêmica. Com o acesso garantido à Série C desde o mata-mata anterior, o Caxias também sonhava com o inédito título da 4ª Divisão do Futebol Nacional. Como no jogo de ida deu empate no centenário, a decisão na semifinal com o Ferroviário ficou para o estádio Presidente Vargas. No final, a sorte sorriu para o time cearense, com uma boa ajuda da confusa equipe de arbitragem. A principal reclamação dos caxienses foi um gol mal anulado aos 16 minutos do segundo tempo. Vitor Feijão colocou a bola no fundo das redes, mas após longos sete minutos de revisão, o lance foi anulado. Heron estaria adiantado na origem da jogada, mas detalhe, a bola veio de um jogador do Ferroviário, o que anularia a posição irregular do goleador Grenat. Para o Caxias, o pior mesmo viria bem pertinho do apito final. Já com os pênaltis à vista, Ciel fez o 1 a 0 para os cearenses. Após nova intervenção do VAR, o gol foi confirmado. Na decisão da Série D, o Ferroviário vai medir forças com a Ferroviária de Araraquara, que passou pelo Athletic de Minas Gerais na outra semifinal. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai conversar com Giovanni Dornelli Silveira, presidente da Federação Gaúcha de Orientação, e com a Carme Helena Becker Araújo, diretora de Cultura da Associação das Entidades Tradicionalistas de Nova Santa Rita, e eles que vão falar sobre a prova de orientação campeira. E que vai acontecer aí em Nova Santa Rita, no dia 16, próximo dia 16. Bom dia para vocês, bom dia, microfones. Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia telespectador da TVE. Bom dia, Marcelo, bom dia telespectadores. Obrigado, e mais uma vez. Bom, essa é a segunda edição, né, Giovanni? Orientação não, mas da Orientação Campeira. É sim, a Orientação Campeira foi iniciativa da Associação dos Tradicionalistas de Nova Santa Rita, e a Federação Gaúcha sempre apoia, vai apoiar sempre, toda iniciativa que for em prol da divulgação do esporte e orientação. Legal. A assessoria Rota 405, ela faz um trabalho interessante, que é divulgar a orientação através do lazer e do ensino. E, nessa pegada, a Associação dos Tradicionalistas trouxeram para a área do lazer, do esporte, campeiro, a orientação em Nova Santa Rita. Pois é, como é que surgiu essa ideia, Carmen? Surgiu de brincadeira. De brincadeira. Mas, toda a assessoria da Rota 405 aí se tornou algo bem interessante e bem sério, né? Nada de brincadeira. Então, assim, surgiu a necessidade de se fazer alguma coisa diferente na Semana Farroupilha. Sim. E, visto isso, então, procuramos alguém que pudesse fazer isso conosco, né? Mas alguém já, tu disse que é brincadeira, mas tu já praticava orientação? Não, 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 nem sequer conhecia. É mesmo? Não, nem sequer conhecia. Mas, realmente, como eu disse, assim, porque eu estou sempre inventando coisas, né? Porque o Departamento Cultural exige isso, né? Durante a Semana Farroupilha, alguma brincadeira, alguma coisa diferente. E, então, foi que, como nós vivemos com animais, enfim, com montaria, né? Então, ficou mais prático fazendo isso de uma forma bem bonita, assim, né? Pô, bacana. Bom, como é que essa segunda edição, alguma diferença, alguma mudança em relação à primeira edição? Como é, só para o pessoal ter uma ideia, né, para a gente ter uma ideia, orientação e a diferença para a orientação campeira, com as semelhanças e diferenças e tudo mais. Como a Carmen falou, a orientação campeira, ela veio para agregar uma forma de brincadeira na Semana Farroupilha, mas ela está sendo praticada conforme as regras da orientação normal. A única diferença é que o orientista que corre a orientação pedestre tem que correr piochado, né? Então, o mapa é o mesmo, as regras são as mesmas, a vestimenta é que muda, tem que ser piochado. Fica um pouco mais pesado, né? É, fica um pouco mais pesado. A gente vê alguns calos no final. E a orientação de montaria, ela veio de um projeto antigo também, né, da Assessoria Rota 405, da Assessoria Esportiva, que é uma terceira variante da orientação, né? Na Europa se pratica orientação pedestre, mountain bike e ski. No Brasil, hoje nós estamos praticando a pedestre e a mountain bike, né? E por pesquisa, por algumas conversas, né, pensou-se em fazer orientação a cavalo, né? Mas, como a gente sempre está pensando a nível Brasil, né? A gente trocou o nome por montaria, porque no Nordeste é um tipo de montaria, no Norte tem outro tipo de montaria, né? Então, adotou-se o termo montaria. E a Associação dos Tradicionalistas Nova Santa Rita conheceram a ideia, né? Se tiveram acesso ao projeto, a ideia, e resolveram levar para praticar na Semana Farroupilha. E foi feito, ano passado, a primeira edição e esse ano estamos fazendo a segunda edição. Em Nova Santa Rita. Qual é o trajeto? Onde ocorrerá em Nova Santa Rita o pessoal se localizar? Isso faz dentro do Parque Municipal de Eventos. É um parque, nós temos uma beleza única e já foi toda mapeada pelo Giovanni, né? Então, está tudo prontinho já para se fazer um belo trabalho. Esse circuito são quantos dias? Um dia, dois dias? É, ele vai ser no dia 16, né? Vai ser na parte... Todo dia? Todo dia. Todo dia 16. Todo dia 16. Na parte da manhã nós vamos fazer a parte de montaria, né? Para não misturar ali a montaria com o pedestre. E na parte da tarde a gente vai fazer a orientação pedestre. A orientação pedestre, ela está voltada para a SPROM, né? Que daí falam tecnicamente a modalidade sprint, né? Que é uma prova rápida, mais urbana, assim. Mas a gente pratica ela em regiões urbanas ou urbanizadas, que é o caso do parque, né? Então, a configuração do mapa, para quem quiser participar, já sabe que é a configuração de sprint. Existe uma dificuldade, no caso, como a montaria é mais difícil em relação a pedestre ou não necessariamente? Tudo são coisas novas, né, Marcelo? A gente, pensando nisso, a gente criou algumas coisas. Por exemplo, aos moldes da mountain bike, o ciclista tem que ir até o prisma com a bicicleta dele. Então, a gente criou que para o cavalo, para a montaria, a montaria também tem que ir até o local do ponto com o orientista e a montaria, né? Então, adotou-se, por exemplo, um tipo de rédea para fazer a cavalgada, aonde vai o cartão de picote ou o equipamento eletrônico, vai na rédea do animal, do cavalo, que é justamente para forçar o orientista a ir até o ponto com o animal. E a dificuldade está mais em você ter que montar e desmontar, né? Porque a leitura do mapa é a mesma, ir até o ponto é a mesma, a navegação é a mesma, a dificuldade técnica é a mesma. A dificuldade está mais nisso, em levar, conduzir o cavalo até o ponto e montar e desmontar. Porque você tem que desmontar, porque o prisma, ele continua na mesma altura da pedestre, né? Entendido. Bom, essa prova, ela ocorrerá a qualquer tempo, Carmen? Ou há algum, ou podem ocorrer mudanças em virtude da questão? Só se tiver uma chuva muito forte, né? Realmente que não dê condições, né? Porque o parque permite, né? Até a certo ponto, ele permite que mesmo com tempo ruim, com chuva fraca, né? Possa fazer. Ainda há inscrições, quem se inscreveu? Como é que funcionou essas questões nas inscrições? Ou era algo ligado mais à federação? Como foi esse trabalho? Não, as inscrições, elas são, como eu disse, é um evento da associação. Exato. A Federação Gaúcha, ela apoia esses eventos que são em prol da divulgação do esporte e orientação. As inscrições são através do link da assessoria esportiva Rota 405 e estão abertas para tradicionalistas e já orientistas que praticam orientação, né? Pode, qualquer um pode praticar. Legal. Desde que obedeça a regra, piochado. Olha só. Bom, para quem realizará de montaria, né, cavalo, é ter que obrigatoriamente levar um cavalo e inscrever um cavalo também. Exatamente. Inclusive, os exames também são cobrados, né? Que nós temos o veterinário à disposição. Sim. Para fazer essa observação, né? Os exames que normalmente o animal tem que ter, né? Porque dentro do nosso parque não é permitido animal sem os exames devidos, né? De modo geral, o público pode acompanhar também. Pode, pode acompanhar, sim, com certeza. Que sejam bem-vindos, né? Legal. Dia 16 de setembro. É isso aí. A partir de que horas? Das 9 horas, né? É, a partir das 9 horas, mas lembrando que como tem o credenciamento, né, principalmente a parte de gestoria dos animais, tem que chegar mais cedo, a partir das 7 horas, a parte do credenciamento. Bacana. Giovanni Dornelli Silveira, Presidenta da Federação Gaúcha de Orientação e a Carmen Araújo, diretora de Cultura da Associação Entidades Tradicionalistas de Nova Santa Rita. Muito obrigado, um ótimo evento. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos falar de futebol, agora daquele praticado com a bola oval. Na divisão 2 do Brasileirão, promovido pela Confederação Nacional da Modalidade, o Porto Alegre Pumpkins ganhou mais uma, segue victo na competição. Com uma atuação segura ao longo dos quatro períodos da partida, os abóboras bateram o Paraná Guardian Saints por 27 a 13, no Croco Estádio, em Curitiba. Agora são três jogos e três vitórias. Campanha equivale à liderança isolada do Grupo B da D2, a Divisão de Desenvolvimento do Brasileirão, organizada pela CBFA. Um dos clubes de futebol americano mais tradicionais do estado, o Pumpkins, também já está garantido nos playoffs da competição, vaga conquistada com uma rodada de antecedência. A equipe da capital volta a entrar em campo no dia 30 de setembro, quando visitam o Carlos Barbosa Chimangos em duelo de times gaúchos. Dois vitórias, uma derrota. Foi o saldo dos times gaúchos na penúltima rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico, a CBF e a Sueva estão confirmados no Mata Mata. O time de Venâncio Aires conquistou na última sexta-feira a sua mais importante vitória até aqui na temporada. Com um gol isolado de Cauê, aos 13 minutos do primeiro tempo, a equipe bateu o Foz Cataratas por 1 a 0 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com o resultado, garantiu a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. No sábado, o Atlântico disputou seu último jogo em casa pela primeira fase. Venceu o Tubarão por 4 a 3 e, com o placar, encostou de vez na briga pela liderança da competição, chegando aos mesmos 48 pontos, dois atrás do líder. Ponteando a competição desde o início, o Magnus encarou a equipe do Carlos Barbosa também no sábado na Serra Gaúcha e confirmou o favoritismo. Venceu pelo placar de 2 a 1 e segue invicto, agora com 50 pontos. A ACBF mantém os 36 pontos na sexta colocação. A primeira fase do gauchão de futsal está chegando nas suas últimas rodadas. Hoje, em Erechim, o Atlântico busca a liderança diante da Oro Guaianense, a partir das 7 da noite. Já no final de semana, mais partidas movimentaram a competição. Na sexta-feira, em partida atrasada da segunda rodada, a Iesco Futsal, em seus domínios, aplicou 15 a 1 na já rebaixada AVF. No sábado, a Iesco voltou a ganhar fora de casa e contra o Lagoa Futsal. Destaque também para a Serca e Guarani. Em jogo valendo a oitava posição, melhor para a equipe de Casca, que ganhou de 3 a 2. Horizontina também fez o dever de casa e segue no pelotão que passa para a fase seguinte. O time venceu a Afux por 8 a 1. O Guarani de Espumoso, em décimo primeiro, ganhou por 4 a 1 do Santa Rosa, resultado importante para a sequência do campeonato. Destacamos também a AMF de Marau, que conseguiu a maior goleada da sua história. Ontem à noite, fez 13 a 2 na AVF. Bom, vamos ficando por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia.